Oi gente, cá estamos de novo aqui junto com um parceiro na música, nas conversas, nos ensaios, nas compreensões do que queremos passar para vocês e eu acho que essa poesia que escolhemos hoje tem algumas palavras assim que eu gostaria até de conversar um pouquinho para vocês entenderem que está bastante resumido o entendimento. As palavras como aurífero é muito fácil de saber, que é tudo que se refere a ouro, a dinheiro, a parte que fala sobre notar, anotar, observar, são palavras-chave que eu uso nessa poesia. E soptar, soptar é uma palavra que a gente não usa muito assim nas conversas em geral, a gente mais se ouve pouco falar. Mas soptar é uma espécie assim de enganar. Então o título dessa poesia é enganar a sorte. Bom, então vamos ver como é que a gente trata dessa enganação a sorte. Por que isso? Então aqui nós temos vários sentidos. Por que que se engana a sorte, suptar a sorte, por que que a gente às vezes trata a sorte só como alguma coisa de fortuna, de dinheiro, porque está muito ligada a jogos de azar e a jogos que você pega alguma fortuna em coisas, né, em dinheiro mesmo. E, mas acontece assim, aqui eu coloco que na verdade às vezes a sorte, né, de ganhar, por exemplo, um prêmio ou achar muito ouro, ou ter muito ouro, às vezes o que que acontece? Atrai os rufiões, né, os malandros, que vem pra tirar o que você tem, né, que é o ouro. E também nós temos uma história que pode se agregar aqui a poesia, que é até aqui o Gilmar falando sobre um conto de fadas, que às vezes uma princesa que tem muito ouro, nasceu em berço nobre, como a gente costuma falar, que nasceu, a princesa nasceu em berço de ouro, não é? Então, às vezes a sorte dela, às vezes não é muito, muito verdadeira, não é muito destra, não é? É meio canhota, é meio torta. Por que? Porque atrai essas pessoas maldosas, né, que dão soníferos pra essas crianças, ou até a história da Branca de Neve, que fica, né, dormindo e tem uma situação de enganação, a sorte enganou ela enquanto ela tava dormindo, né, só apareceu a sorte grande dela quando ela acha o príncipe encantado. Então, esse ouro, esse sonho, né, muito prolífero, mas a sorte, ela também não é boba, não. Ela fica olhando essas pessoas que são maldosas, incautas, que provocam certas maldades, mas ela também faz com que a sorte dessas pessoas saiam por uma porta. É como uma história, entrou por uma porta e saiu pela outra. Então, a sorte, ela também fica bem alerta pra que a pessoa, pela maldade, não fique com a sorte. Então, Sopitar a Sorte tem essa ideia. Então, vamos cantar? Vamos ver o que o Gilmar faz de ritmo pra gente cantar docemente, porque nós temos sorte e não somos incautos e vamos realmente cantar com muito prazer certas histórias de contos de fadas. Sopitar a Sorte. Quando a Sorte é considerada um veio aurífero Quando a Sorte é considerada um veio aurífero Não se preocupe com a morte que só se nota quando Sopitar a Sorte E toda a Sorte é considerada um veio aurífero E toda a sua energia Porque mortífero São os olhos que deixam azarada depois de observada tanta confusão Pois o pote de muito ouro Pois o pote de muito ouro Algo fião atrai Sou pintando o peço nobre da verdadeira sorte e derradeira A tomar nota A tomar nota não canhota A tomar nota não canhota Mas destra fazendo dormir Com sono em feiro se presta ao sonho De ouro prolífero A Sorte Assim se anota E atrás dos incautos Rapidamente Toma de saída A porta Sopitar a Sorte Sopitar a Sorte Sopitar a Sorte 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 Cosa Sorte Sorte Se A Cora Arde Hce A Cora Mond sewer Observe, so much confusion, because the part, a lot of difficulty to attract, so pitando, the cradle, noble, of the true, lucky, you too mate, taking note, not left the hand, do, far right behind, do, make me sleep, with the Indian land is itself the dream, of the good, though, leave the pain, the lucky note, to send behind the unwary, quickly, make the act of the door, set the look, set the look, set the look, set the look, so pitara sort. So pitara sort, gente, hoje foi uma espécie de história pra gente usar palavras diferentes, né, interessantes, contar histórias, então vamos seguir a sorte, que pra nós é sorte mesmo e não tem enganação, somos muito felizes. Beijo. See you.